Boa tarde, boa tarde pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Red Drummers Conference 12. Nem acredito que nós já estamos há uma dúzia fazendo a Red Drummers Conference. E hoje, como convidados especiais, está aqui Humberto. Deixa eu ligar meu som aqui, porque o live é assim mesmo, a gente faz muita coisa errada. Aí, desculpa, vamos lá então. Marcos Dota como convidado, Humberto Zambrin como convidado e mais o nosso ilustríssimo anfitrião Albini Fantósio. Hold, 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 hold. Bom, como é de costume, vai ter performances, ok? A gente já vai começar com uma performance que foi gravada no desafio sensacional do Marcos Dota. E aí ele vai falar sobre essa música, ok? Vou soltar e atenção, vocês me viram. Aqui, sim. Ah, obrigado. A gente já vai começar com uma performance que foi gravada no desafio sensacional do Marcos Dota. A gente já vai começar com uma performance que foi gravada no desafio sensacional do Marcos Dota. E aí ele vai começar com uma performance que foi gravada no 500. A CIDADE NO BRASIL 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 Sempre barulheira e tudo mais, quem é label, mas assim, quem conhece, principalmente quem vive o estilo, eu sempre falo isso para os meus alunos, você acaba vendo que é um universo muito, muito amplo, muito amplo. Então, tem muito espaço para esse tipo de experimentação, assim, né? E eu sempre, estava falando para o Albino hoje no almoço, eu sempre fui o cara que eu sempre gostei de seguir os outros instrumentos. Eu nunca toquei uma coisa só, só para mim, né? Então, eu sempre estou pensando, sempre estou prestando atenção em acentos de guitarra, detalhes do teclado, baixo. Então, a batera sempre acompanha o que a música está fazendo, né? E na outra música que a gente vai transmitir mais tarde, tem muito isso. E tem essa coisa de ser uma coisa com bastante experimentação, inclusive tem influências de outros... Outros estilos musicais, coisas mais orientais, vou falar isso melhor quando a gente tocar. Mas isso é uma característica do estilo, né? É uma coisa que abrange muitos tipos de influências, né? E quem é leigo em relação ao metal não percebe esse tipo de coisa, né? Fica só com aquele preconceito de sempre, assim, né? Ó, pessoal, só para dar uma resposta, eu já vi que vocês estão falando sobre o áudio, já aumentei, espero que esteja legal, esteja melhor. Vou até aumentar mais um pouquinho, tá bom? Espero que esteja bom, vocês vão dando um toque aí. Já já eu dou uma conversada com quem está assistindo, eu estou vendo que tem bastante gente, muito bom. Obrigado por vocês estarem participando. Mas, Albinão, me diga aí, qual é a tua visão aí em relação ao Marcos Dota tocando essa linha de raciocínio, né, velho? Olha, é assim, eu vou me colocar, segundo a minha ótica, eu sou um baterista a princípio de estudo, e que se eu me deparasse com um trabalho de heavy metal, eu, humildemente, eu não aceitaria pelo grau de complexidade e o patamar que vocês colocaram esse estilo. Então, primeiro, exige um preparo técnico, uma fluência, uma escolha de timbre, poxa vida, é muito complexo. Então, esse, assim, o único baterista all around que eu consegui, assim, conseguiu fazer, é o Polaiota no Mega 10. O único que eu vi, agora, eu não aceitarei porque não tenho condições, assim, queria parabenizar, assim, e eu acho que é uma tendência, Gino, eu acho que é uma tendência mundial, o aspecto da internet contribuiu para o mundo da bateria, assim, as pessoas, para conseguirem um lugar de expressão, tem que se especializar no estilo. Então, você tem baterista de forró eletrônico aqui no Brasil, é um estilo muito complexo, muito difícil. O baterista de Vaneira, lá do Sul, é muito complexo, um baterista de gospel shop, complexo e difícil. Então, eu sinto, assim, que a tecnologia, ela serviu, assim, para colocar muita informação. Eu acredito que o bom gosto, ou seja, escutar a melodia, você se relacionar com outros instrumentos, calibrar o quanto você pode colocar de informação, isso advém de um senso estético. Para você adquirir senso estético, eu venho, assim, em outras lives, assim, batendo nessa tecla, assim, educação de qualidade gera voto de qualidade e gera, principalmente, colocação profissional. Você vai se destacar perante aqueles outros que só vomitam líquido dentro da música, independentemente de gênero. Por isso que eu queria... Pô, já fui almoçar com o Marcos? Com o Humberto. Com o Humberto. Não, você foi com o Marcos. Com os dois, pô. Com os dois. Porra, a gente não... Eu estava trabalhando e almoçando. Não, o Gino ficou editando e eu fui levar as crianças a almoçar, tá bom? Cada um faz alguma coisa. Cada um, às vezes, você ajuda... Mas, assim, esse ensino de qualidade, ou seja, quando você tem uma referência histórica de pesquisa, aquilo que você vai produzir vai ser mais refinado e isso que vai te dar opção profissional. Quando você toca dentro de um quartinho, é muito diferente de você se relacionar... Pô, playback de bateria é uma coisa. Banda e você sair se excursionando com outras pessoas... Eu, assim, eu acredito que além de você ser um exímio baterista, você tem que ser uma boa pessoa. Eu acho que é fundamental, assim, quando a gente consegue uma harmonia no sentido de integridade e respeito. Por exemplo, hoje, assim, houve uma coincidência, tem dois artistas Aquarian. Houve outra coincidência, dois artistas Ahead, mas tem pratos diferentes, assim, de um lado você tem Zildjian, do outro lado, Paist. De um lado você tem o quê? Pearl, do outro lado você tem Older. Desculpa, não é Jabá, mas ocorre o seguinte, nenhuma dessas marcas paga nada aqui. E a gente prefere não receber pra ter a oportunidade de falar livremente e dar o devido respeito a cada artista escolher de uma forma sadia as marcas que melhor traduzem o seu estilo. Consequentemente, existe uma coisa no mercado, assim, bateras de heavy metal usam a Ahead. Por quê? Eu acho que é pela durabilidade. Eu acho que é uma coisa fora do comum em relação à marca, assim. E comigo foi por uma coisa também de adaptação. É uma coisa que eu me adaptei muito à baqueta. Isso é até meio inexplicável. Uma coisa assim de... Eu uso já... Eu falei pro Gino quando eu conversei com ele a primeira vez. Eu já uso a marca e eu vou continuar usando independente de qualquer coisa, porque eu gosto da marca. Isso acontece com as outras marcas também que eu uso, acredito, com o Humberto é a mesma coisa. Mesmo que eu não tivesse nenhuma relação com a marca, com a Loder, com a Aquarian, eu continuaria usando porque eu gosto. Porque é uma coisa que eu admiro na marca. Então, é uma coisa de gosto mesmo, assim, natural, sabe? Não é nada forçado, não é nada que advinde uma outra relação. Uma coisa nossa, né? Que a gente gosta. E com a Rede foi isso. Além de ser uma coisa que eu acho que a durabilidade pro nosso estilo é muito importante, né? Porque é uma coisa de pegada mais física. E eu me adaptei muito à baqueta, sabe? É uma coisa que eu não consigo tocar mais com nenhuma outra. Que louco, hein? Nossa. Ó, assim, Gino, assim... É que eu emendei o assunto no outro. Não quer dizer jabá. Eu tocaria com baqueta de madeira. Desculpa, hein, Gino. Com todo respeito. Ué, desculpa por quê? Você tá me entendendo? Porque não, só pra não confundir quem tá assistindo. Não, não. É o seguinte. Tem determinados gêneros que eu acho que a baqueta de madeira responde melhor. Eu acho que por isso que, porra... Por que... A pergunta adivinha. Porque no heavy metal eu sinto, assim, que a maior parte das pessoas que exigem movimentos, assim, intensos e um preparo físico, ela agride menos a tua parte muscular. Eu acho que... Talvez seja por isso que eu me adaptei. Exatamente. E por isso, Gino, a importância sempre de ter uma fisioterapeuta desenvolvendo essa consciência óssea, pra gente não ter lesão. Esses animais, desculpa, animais tocando. Meu, é uma força, cara, que pra não ter lesão... O que vocês fazem, hein? Peraí. Peraí, desculpa. Peraí, calma. Calma. Porra, meu. O cara faz halteres. Não, mas isso aqui... Não, mas o Gino é bom aporto... É, vamos abordar. A doutora que ele tá falando é a doutora Luciana Manolio, que estará na próxima live, que vai ser na segunda-feira, dia 3, com um convidado muito gente boa, que é o Géo Fernandes. Géo Fernandes, bom, mas deixa eu falar algumas coisas aqui. Deixa eu falar do pessoal que tá aqui, tá? O quê? A gente já tá meia hora no ar, tem bastante gente entrando, tá muito legal. Quem eu tô enxergando aqui? Mauro Tarakedian, beijo. Júnior Dequete, Fernando Pavani, Daniel Gava, Marcos Dippe, Elton Lopes Pelegrini, abraço pros clientes do Batera, Alois Melo, Douglas Bueno, Dodô Robert, Alexandre Henrique, Grunhide, desculpa, eu não sei falar esse nome aí, desculpa. Grunhide. Henrique Pucci, aê! É, Henrique! Aí, Iago Airan, Alois Melo, Wallace Reis e Souza, eu aumentei já o áudio, espero que seja melhor, Dodô Robert, Valdir Seriacop, Júnior Petroski, bom, muita gente, cara, muita gente entrando, tá? Muitíssimo obrigado, eu vou falando, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês falam. A Nina Lonesco Passiani, Marcos Dota, tocou numa banda que fiquei fã demais, junto com uns amigos, chamada Open Search, mas acho que acabou, legal ver ele numa banda que vai numa linha semelhante. Vai. Jangelotti, pessoal, então, é o seguinte, muita gente, Julili, beijo, Ana Pazaban, hello, hello, Ana, good to see you again, aqui. Aqui é bom, né, alguém aqui é bom, alguém aqui, é um português, inglês meio fajuto, meio safado, mas, bom, e é isso aí, muita gente entrando, tá? E vai, Albino, porque o que que eles fazem? Se eles malham, fazem pilates? Ah, exatamente, pelo alto nível de performance que cada um deles traduziu aqui, eu queria saber, assim, a parte... A energia, né? Assim, a parte física, primeiro, uma primeira pergunta, a parte física, o que que vocês fazem? E... Mas pergunta pra ele, depois a gente apresenta, que ele, coitado, não falou nada. Não, não. E é melhor, hein? Não é melhor nada. Não é melhor ficar quieto, porque a hora que eu vou falar, eu não falo nada. Eu não falo nada, eu não falo nada, eu não falo nada, eu não falo nada. Eu tô fazendo digestão ainda, Dorme. Não, ele mandou um quibe e uma coxinha, cara. Porra, ele deu uma coca-cola em seguida. Vai, vai, Humberto, vai. A gente não tem roteiro, né, a gente não tem roteiro, a gente emenda os assuntos e sei lá, vai. Fala aí, Humberto, dá oi, vai. E aí, galera? Não, putz, assim, eu... A gente precisa de um preparo físico, assim, diferenciado, vou dizer. Durante muito tempo eu negligenciei isso, assim, né? Acho que uma grande influência que eu tinha era o Dave Lombardo, e o Dave Lombardo sempre falou assim, ah, eu não aqueço, eu não me alongo, eu subo lá e toco, e eu achei que eu podia fazer a mesma coisa. Então, quando eu tinha 22, 23 anos, funcionava bem pra caramba. Agora já não funciona mais. Então, eu comecei a ter um monte de lesão, epicondilite aqui no cotovelo, tornozelo, ombro, uma série de coisas. Aliás, tô com o meu cotovelo atacado hoje, não tá 100%, mas eu comecei a... Mas eu comecei a fazer musculação, treinar bastante, correr também, tô começando a correr agora, eu odeio correr, eu não tenho pressa pra nada, mas eu preciso por causa do condicionamento físico. Então, assim, acho que dependendo da idade, dependendo do momento da vida, você tem que achar algum tipo de atividade que tenha a ver com o período que você tá, pra que aquilo contribua de uma certa forma. Então, eu lembro uma vez, eu tive uma lesão de coluna também, há um tempão atrás, e aí o médico, um dos médicos que eu fui, é assim, é engraçado que alguns médicos, pra eles, é muito simples acabar com a dor, né? Você não se mexe mais, que não dói, né? Ah, tá doendo aqui. Ele falou, então não mexe aí e para de doer, né? É simples. Então, eu lembro desse médico, ele falou assim, poxa, mas você quer ir pra academia? Eu tinha, na época eu tava com 37 anos. Ele falou assim, mas você quer ir pra academia? Você tá com idade pra ir pra hidroginástica já. Lá você vai ser o rei, né? Pensa aquele monte de senhorinha e você lá no meio e tal. Eu falei, porra, não é bem assim. Claro que a gente tem os seus momentos aí da vida e tal, mas eu... Eu procuro me exercitar bastante porque realmente exige, né? E não é só tocar, né? Como a gente tem um lifestyle um pouco mais simples, a gente tem que carregar tudo, a gente tem que desmontar tudo, montar. Então, a gente tem que estar com o shape e em forma. A gente tem que parar o nosso dia umas 5 horas antes do show e termina o dia 5 horas depois do show. Geralmente, assim, eu começo... Se eu tenho um show no sábado, eu começo a sexta-feira a me preparar. Até você olhar tudo que você vai levar, carregar, ver como é que você vai fazer a logística inteira, desmontar a mão... Ó, peraí, esse senhor não. Esse senhor de idade aqui, ó. Esse senhor de idade, ó. Graças a Deus. O cara carregou a batella, carregou a ferragem, aqui descarregou, ajudou a montar, a desmontar. Não, surreal. Chegar aqui, encontrar com o Albino, que é assim, né? Uma lenda pra gente, uma referência e tal. E aí, o Albino carregar minhas coisas, trazer aqui pra lá, ajudar a carregar. Eu falei, não, o road mais bacana do mundo, né? Deixa eu só, peraí, Albino. Desculpa tomar a rédea aqui, meu caro. Vai. Mas é o seguinte, a gente precisa falar de você um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho dele. Humberto Zambrin, ele é fã dos produtos da réde, é fã da marca. E tá sendo apadrinhado pelo Marcos Dota aqui, ok? É isso aí, muito bom. É sempre legal um bater ajudar o outro, né, cara? É assim que as coisas... Você sempre tem que levar, sabe? Fazer assim, ó. Levar alguém, isso. É uma corrente, né? É uma corrente, ó. Ali em cima, ó. E aqui, ó. É isso aí. Esse é o segredo, hein? Então, e o Humberto Zambrin... Zambrin. Zambrin. Muita nome, Humberto Zambrin. Nome forte pra caramba, né? Pô, tá mandando a bateria dele, cara. É, a bateria é fantástica. Então, o Humberto agora é mais um integrante da Sonant. Está a caminho de participar da família Sonant aqui. E em busca do arrede também, que logo mais, quem sabe. E o caminho é esse, né? Então, ele tá se integrando à nossa história aqui, ok? Ele usa os produtos, ele tá sendo apoiado por nós aqui, ok? É isso que eu queria dizer. Mas, peraí, você não vai falar ainda? Não, tá bom. E agora eu vou colocar o Humberto tocando numa... Referência. Referência linda de morrer. Não que a do Marcos não seja aquela odre. Ele é fantástica. Odre de Pinho. Estúdio Master. Estúdio Master. Dezoito anos, meu irmão. Ó, sério. A sonoridade dessas duas bateras aqui está fantástica. Não tô puxando o saco de ninguém. Como o Albino já falou, não tem jabá aqui, entendeu? Não precisa. Quem paga as contas aqui somos nós. Então, a gente pode até falar o que a gente quer, né? O preço da liberdade. E é isso aí. Eu vou soltar agora o Humberto tocando, ok? E depois a gente volta e você fala da banda e etc. Vamos lá? Beleza. 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 Se inscreva no canal 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 E o nosso CD em 2016 O último lançamento foi em 2016 Na verdade não é o último lançamento Mas é o último lançamento autoral Se inscreva no canal E eu já estava no canal E eu já estava meio desacreditado E no final eu voltei e consegui uma série de coisas Realizar um monte de coisa que pra mim era importante E aí vem... Hoje é uma coisa que a gente tem que fazer no canal E assim como tem o apoio de mim, assim como tem o apoio de trabalho no máximo do Brasil, né? E eu só tem o apoio do ano, que é o apoio que eu acho que é um grande passo pra quem tá no mercado brasileiro, que a gente sabe que aqui é muito diferente do que tá lá fora, né? Então, essa é a história. Fala, Bino. Não, quando você tem conduta, respeitabilidade, não precisa assinar contrato nenhum. A tua palavra basta. Isso na cultura, principalmente cultura europeia, é o fio da bigode. Isso é uma questão muito simples, de gratidão e de respaldo. Quando você trabalha dentro de uma relação de equilíbrio verdadeira, ou seja, você escolheu a coisa porque você gosta. Aí não precisa assinar. Eu acho que é uma gratidão pela música, pela oportunidade de estar usando um material e você gosta. Isso é verdadeiro endorciismo. Você pode dar um exemplo disso aí, se vocês me permitem? Deve. Eu trabalhei na Roland, o pessoal sabe, fiquei nove anos lá, e eu fiquei sabendo uma história lá pelos próprios japoneses, assim que a Remo, que fez a parceria com a Roland, né? Pra poder fazer o Mesh Head, aquela pele. Muda. É, a pele muda, que foi patente da Roland durante 25 anos. Então, a Remo fabricava a pele pra Roland, né? Ainda fabricava, se eu não me engano, tá? Então, mas ninguém podia usar, nenhuma marca podia usar. Sabe como é que foi feito o acordo entre a Roland, que era o fundador, o Iku Taro, o Kakerrashi e o seu Remo Belli, foi assim, ó, preciso fazer uma pele. Ele, tá bom, pode ir lá. Pronto. Nunca assinaram nada. Então, nesse nível, assim, de empresariado, né? Nesse nível empresarial, a Remo e a Roland, na época, fizeram um acordo desses, assim. Isso tá até na biografia do Kakerrashi. Foi só um adendo aqui. Me desculpe. É, confiabilidade. Só pra isso que eu quis... Confiabilidade e, assim, autenticidade. Eu acho, assim, as pessoas falam de crise de música. Poxa, a música, assim, primeiro, eu acho que tem a ver com verdade interior. Quando você, assim, põe a sua verdade naquele estilo, porque você acredita e veste a camisa e é autêntico. Você não tá ali por glamour. Você tá ali porque você gosta daquilo. Então, eu sou muito agradecido hoje ao que eu vi. E eu queria emendar com a seguinte pergunta, assim. Existe, assim, eu... Do outro lado da técnica, eu vi equilíbrio, assim, de escolha de setup de pratos, de relação diâmetro de tambor tom-tom com espessura de pele e diâmetro de baqueta. Eu gostaria que cada um deles explicasse o procedimento de escolha, é o que te levou a isso, do setup, assim, por favor, explica pras pessoas. E, além disso, o processo de memorização dessas obras que vocês acabaram de... Porque, assim, é um... Como chegou aí, né? Como chegou aí, eu acho que vai ser muito útil pra uma geração, assim, que estão vendo pronto. E é importante vocês darem vida ao processo que vocês viveram pra chegar nesse resultado de equipamento e de performance. Então, eu gostaria que vocês, assim, vão organizar. Equipamento e performance. Zambrinho. Bom, eu... Vamos lá. Pô, deu até medo agora, velho. Putz, é que tem que... É muita informação, né? Eu tô pensando, assim, como juntar toda essa informação de uma forma mais condensada. Mas, acho que é o primeiro ponto. Eu vou partir da batera, né? Quando eu fui escolher um instrumento, eu tinha uma bateria de Luthier durante muito tempo. E aí, chegou um determinado momento que eu falei, não, eu preciso comprar um instrumento de um nível profissional, de um nível melhor. E aí, eu fui consultar os meus amigos lá do Batera Club, que estão até aí assistindo e tal, que sempre estiveram aí junto comigo fazendo alguma coisa. E aí, eles me passaram a informação. Aí, foi aí que eu conheci a linha Reference da Pearl. E eu fui entender o que a Reference trazia, né? Quando eu entendi que ela tem uma combinação de madeiras totalmente equilibrada para cada diâmetro de tambor, ou seja, cada tambor é feito diferentemente um do outro, com madeiras diferentes buscando a melhor combinação para que tenha o melhor som para aquele tamanho de tambor, eu falei, cara, não tem mais nada no mundo melhor do que isso. Isso aqui é o topo da escala evolucionária em termos de bateria. E aí, eu fiz das tripas coração para conseguir comprar o meu instrumento. E hoje, eu tenho essa referência aí. Aí, a gente chega na segunda etapa, né? A segunda etapa que é as peles. Sigo. Porque um grande tambor com uma pele porcaria, ele só vai ser um tambor. É uma Ferrari com pneu ruim. É, uma Ferrari sem pneu, talvez, dependendo. Então, eu na época tinha algumas peles de outra marca, né? Que eu tinha na minha outra bateria, e eu coloquei nessa bateria, e ela rolou um som até legal. Cheguei até a fazer uma gravação de algumas músicas da minha banda, assim. Mas eu tinha conhecido a Aquarian lá no finalzinho dos anos 90, quando eles mandaram alguma coisa para o Brasil, e depois eles sumiram durante o tempo. E eu ainda tinha duas peles de bumbo da Aquarian na minha casa. E eu peguei e coloquei. E falei assim, ah, já velhas, né? Peles com quase 20 anos lá guardadas e tal. E eu coloquei, e o som era absolutamente diferente. Então, eu comecei a procurar pelas peles da Aquarian, e aí eu me deparei que a Aquarian estava de volta no mercado. E aí eu fiquei, aí sim, teve um teste mesmo, uma pesquisa mais profunda, porque eu estava entre uma pele duplo filme e translúcida, aquelas que a gente está acostumado, né? Tradicional pele hidráulica e tal. E alguma outra coisa que pudesse me dar um som melhor. E realmente eu li algumas matérias e vi que para tambores de profundidade mais rasa, que é o que eu tenho ali, que as peles porosas, elas trazem mais brilho e mais definição. Então, eu fui atrás de um jogo de peles porosas, e hoje eu tenho essa reference, e eu tenho uma Masters também, da Pearl. E nas duas eu tenho Response 2, Coated, nas duas bateras. Branca nessa aqui, preta na outra. Por causa desse som, por causa desse brilho, por causa desse som mais acetinado, mais aveludado, que você consegue... Mais hi-fi. É, eu acho que no final, esse som, ele fica um som mais... Sei lá, mais controlado. Eu acho que você consegue ter a relação de volume e expressão de cada tambor, ele fica muito mais bem definido com essas peles aí. E aí, bom, prato. Aí eu vou para os pratos. Cara, assim, quando eu comecei a tocar, quando eu era adolescente, lá no final dos anos 80, eu lembro que eu ganhei uma grana de alguém, de alguma tia, alguma coisa assim, sei lá. E um amigo meu chegou e falou assim, olha, a mãe de um amigo meu chegou dos Estados Unidos e trouxe um prato importado, você não quer comprar? Então, a gente falava assim aqui, né? É prato importado. Nem sabia a marca. Eu fui na casa do K. Falei, quero comprar o prato importado. Fui na casa do K. Nem sabia o que era. Esse prato que eu comprei era um Dark Crash da Zildian K, que está comigo até hoje. Comprei em 1989 e ele está comigo guardado até hoje lá. Ele rachou, obviamente, mas ele está lá guardado. Então, o primeiro prato bom que eu toquei na minha vida foi um Zildian. Depois disso, eu não consegui mais mudar, entendeu? E eu acho que a Zildian, ela tem uma série de linhas muito interessantes. Então, com o passar do tempo, eu passei por várias delas. Eu amo a linha K. Eu acho que tem um som sensacional. Mas para a heavy metal é meio difícil você manter um set da linha K, porque eu costumava rachar bastante meus pratos. Então, eu acabei migrando para a antiga linha Z, que depois virou Z3, que hoje é a A, né? A A Brilliant, a A Rock. E eu me encontrei nesses aí. Então, entre a linha A e Z, eu achei uma diversidade ali de pratos que me atende muito bem. E desse mesmo jeito, eu procuro montar o setup de uma maneira espelhada, que eu tenha os mesmos recursos, tanto do lado direito quanto do esquerdo, e que me dá esse equilíbrio de som, no final da história, a mesma sonoridade dos dois lados. Baqueta! Baqueta! Baqueta é o seguinte, muitos... Muitos anos tocando com baqueta de madeira, muitos anos tocando com baqueta de madeira nacional, depois muitos anos com baqueta de madeira importada. É uma máquina de comer baqueta, né? Tinha dois problemas, um de comprar baqueta, um de ficar limpando a sala toda vez. Até que esse cara aqui, eu nunca vou esquecer isso aí, numa gigue lá em Santos, que a gente estava tocando a mesma gigue, ele chegou lá e falou assim, cara, você tem que experimentar essa baqueta da Red. E eu peguei a baqueta da Red lá na mão e tal, eu falei assim para ele, assim, cara, mas, putz, é muito leve. O que você usa? Ele falou assim, ah, eu uso 5B, 5A, 5B. É, é que depende, né? Na Red os tamanhos não são equivalentes de madeira, né? Mas aquela época que você estava... Aquela época era o... Eu acho que é a mesma que eu uso, que é a Rock, que é... Em relação ao baqueta de madeira, talvez seja próxima a uma 2B, entre 5B e 2B. É, eu lembro que eu achei leve, porque eu usava 2B de madeira, né? Eu usava uma linha signature do David Lombardo até. E aí eu falei assim, bom, eu vou experimentar, vai. Eu falei, eu vou deixar de ser preconceituoso. E aí, putz, lascou, né? Porque, primeiro que assim, eu comecei a sentir que eu conseguia tirar o mesmo tipo de som dos tambores sem ter que me esforçar tanto. É, é, acho que a... Ela valoriza mais a técnica. Você precisa fazer menos esforço para tirar o som. Segunda coisa, eu acho que é o nível de agressão que a baqueta tem no prato. A baqueta da Red tem um nível de agressão infinitamente menor do que uma baqueta de madeira. Infinitamente menor. Com o mesmo som. Terceiro, eu acho que é a praticidade. Putz, você vai lá, troca o refil e etc, etc, rapidinho, você está pronto para fazer alguma coisa e tal. E rolou uma empatia, assim, de usar. E, putz, sendo sincero, eu tenho, acho, um saco lá com uns 60 pares de baqueta de madeira na minha casa lá que está lá parado que eu não vou usar mais. Eu tenho aí meia dúzia de pares da Red que eu tenho e o que me faz feliz. Assim, eu gosto muito. Eu tenho dois modelos que eu uso. A 2B é a que eu mais uso e eu uso a Concept do Tommy Lee também, a signature do Tommy Lee que é um pouco maior e um pouco mais pesada dependendo da música que eu vou tocar. Hoje, tudo que eu fiz aqui foi com 2B. É, só para dar uma adenda aqui, a numeração a numeração é a mesma, 7A, 5A, 5B, 2B, né? Mas é que a Red ela misturou algumas, por conta de ser um material que eu penso que seja fácil de manipular de certa forma o alumínio, ela mistura uma numeração de 5B e 2B, Ela dá uma misturada e aí o cara que quer um pouco mais ou que quer um pouco menos de uma para a outra acaba tendo essa possibilidade. A mesma coisa de 7A para 5A e 5A para 5B. Tem um outro ponto interessante também que eu lembrei agora que é o seguinte, a baqueta de madeira você tem sempre o problema do desbalanceamento do desgaste, né? A baqueta da Red ela tem lá, a minha lá tem 68 gramas, ponto. Cada um, você vai lá e você pesa elas têm o mesmo peso, não importa, você pega, mistura um monte de par, você separa lá duas, 68 gramas são 68 gramas, se está escrito 69 são 69, se são 96 do Workout Sticks que a gente também tem e assim vai. Isso é por conta, logicamente, porque é um perfilado, né? É uma máquina que faz aquilo lá, põe aquela quantidade certa de matéria-prima e é um perfilado, é uma fabricação em linha. Então é por isso, a baqueta de madeira, não é que ele está falando que é desbalanceada também, não vamos falar isso, é que a madeira é da natureza. Ela tem um outro processo para chegar nisso, mas assim, quem toca com baqueta de madeira sabe, né? Dependendo do que você faz, uma vai gastar mais do que a outra que você está usando para chimbal e tal, então você tem que sempre ficar alternando ali os pares e você sempre corre o risco de estar com uma que está um pouco mais pesada que a outra pelo desgaste natural delas. Isso já com a réde já não acontece. Fala, é que o estilo de alta performance energética que é o heavy metal, pô, exige, cara, pô, é um desgaste, cara, de equipamento, assim, diferente de outros estilos com, onde os níveis de dinâmica são menores, são mais elásticos. Agora, assim, eu toco sempre nesse assunto porque uma não elimina a outra, cara, porque a tendência do ser humano é ser radical, é generalizar e a gente tem que tomar muito cuidado, eu acho que, assim, Gino, dentro desse evento conferência, a gente deixar aberto para respeitar as diferenças, respeito às diferenças e a integridade de escolha de cada participante, independentemente de tribo, ou seja, dogma que as pessoas que geralmente não tocam, mas só escrevem ou dão palpite, rotulam. E nós estamos aqui, assim, para celebrar música e respeito ao músico. E também, lógico, um agradecimento à marca, sim. Volto a insistir, quando elas não participam, a gente tem liberdade de falar de outras marcas livremente, então, fica mais transparente e todo mundo ganha. O mercado cresce, ganha autenticidade, que eu acho que está faltando entre os importadores, organizadores de feira, lojistas, que eles continuam num pedestal de donos da verdade. Eles dependem da música e quem não respeita a música, agora colhe o que plantou. Eles nunca investiram num deputado para fazer valer ensino de música nas escolas. e agora fica de braço cruzado porque o dólar está a 4,20. Meus amigos, vocês perderam o trem faz 20 anos atrás, deveriam ter investido, agora o mercado secou. Por isso, a gente está fazendo esse tipo de situação para a gente ganhar autoestima e dar devida atenção à música e ao músico. E um agradecimento, sim, às marcas que entendem e que respeitam isso. Pô, desculpa, desculpa falar. Você faz feiras em lugares inóspitos, depois você cobra um ingresso de 50 reais para o estacionamento. Então, existe uma série, algumas coisas, uma dificuldade para se credenciar. Assim, é uma coisa tão distante de música, aí eles acham que vão conseguir vender mais. continuem nessa que vocês vão transformar essa atividade de vocês, não a música, num cemitério. Por isso, a gente, graças a Deus, quando a gente respeita as diferenças e respeita as marcas que têm uma visão ampla de mercado, que existem marcas assim, com políticas diferentes, que preservam e têm visão a longo prazo de investir no crescimento do terreno, ou seja, em criança, ensino na música e respeito. E é essa nossa bandeira aqui. Queria agradecer, desde já, assim, vocês, cara, pela aula de... na loucura, é idealismo. Ninguém foi pedir dinheiro para governo financiar. Aqui todo mundo saiu comprando instrumento, saiu pondo do bolso para viabilizar o seu trabalho. parabéns. É metal? Parabéns para o metal, que os outros gêneros que estão mamando em leis que já deturparam, graças a Deus, tem gente já consciente, que está coibindo os abusos, já está revertendo isso para o bem-estar da nação. Acho muito bacana isso. Mas parabéns, principalmente, a vocês do metal, que têm autoestima, não precisa pedir para ninguém. Isso é muito bonito. Tem uma... Poxa, acho lindo isso, acho saudável, acho que produz bem-estar de alma. Heróico, né? Heróico. Acho que a gente é meio louco, né? Isso, louco! Meio louco, meio herco. Louco e utópico. É masoquismo. Exatamente. Deixa eu falar um pouquinho do pessoal aqui, desculpa cortar a aula. Desculpa, viu, não, desabafo. Ah, desculpa. Não tem nada que desculpar. Desculpa o desabafo. É de São Fernandes entrou, Benenique Leite, Demolidor. Davi Matheus Nunes. Lembro que ajudei o Marcos Dota a escolher as primeiras peças dessa Odre maravilhosa dele. Segundo o colegial, a gente olhava a revista e via os anúncios da Odre. Foi o que me motivou a comprar a minha Odre há quase 20 anos atrás. Nuno Baião entrou. Nuno é especialista de produtos de bateria. Nuno é o vendedor lá da Music Master. É aquele português, rapaz português que mora aqui no Brasil e o cara sabe muito. Já fez umas críticas aqui. Ei, camaradas, mais uma bela iniciativa. Abraço. É isso aí, Nuno. Alexandra Valentim, Dota, vai tocar, abrir... Tá falando umas coisas aqui. Jennifer Luanini, Dota, Rock'n'Roll, André Souza, Iago, Edson Piva, Thiago, Chá de Saldanha. Ah, você tá falando da questão de assinar, coisa de marca, né? A gente pode comentar mais sobre isso em outro momento. O pessoal tá perguntando sobre carreira. Fabiano Manhas entrou, muito obrigado. Salve, obrigado, Fabiano. Obrigado aí. Rinaldi Luiz Lúcio Júnior, Salve, Batera. Cecília Dota. Quem é a Cecília Dota? Você adota a minha mãe. Aê, dona Cecília! Minha mulher chama Cecília. Aê, dona Cecília. Elas são fortes. A maior incentivadora do meu trabalho e da minha carreira. Padroeira, dona Cecília. Ela que tem que ter um crédito. Parabéns, dona Cecília. Dona Cecília, parabéns. Parabéns. André Brandão, Marcelo Gomes, o Nuno tá tirando um sarro aqui, que não é pele hidráulica, é de filme duplo. KKKKK. É, é um cínico. Gente boa pra caramba. Boa, boa, ótimo. Julili, mandando beijo para todos nós. Sigmar Barros, Julia Bass, Neto Romão, Ricardo Goederte. Olha, Ricardo, você entrou no Facebook, Ricardo? Sério? Sabe quem é o Ricardo Goederte? Não. Então. Ricardo Goederte é o dono do Batera Club. E tá tirando um sarro na minha cara, que Valdejinho seria cópter lá, lá. Flávio de Loreto, muito obrigado, Flávio. Suas câmeras continuam funcionando. Vanildo BT, Marcos Dippe, Adair Torres, puxa vida. Adair! É, valeu! Muita gente, viu, olha, reunião de monstros, Adriano Daga, muito obrigado, Adriano, Vitor Oliveira, Adair Torres, Gustavo Polidoro, muita gente falando legal, bacana. Esse é fé. Muito bom, viu? Rafael Vitor, Humberto, me manda um beijo, ó. É o Rafera. Acho que é tua namorada. Tua namorada. Ou você é namorada. Beijo, Rafinha. Rafera. Rafera. Jorge Ramos, manda aí um True the Never, Humberto, também. Bom, é isso aí, tá muito legal, tá ótimo aqui. Já, já vai ter mais uma performance do Marcos Dota, ok? Mas ele vai responder a pergunta, porque só o Humberto respondeu. Agora o Marco vai... É uma palestra também. Não, foi uma palestra. Vai, vai. Marcos, é o seguinte, eu tô impressionado com, assim, a complexidade dos blocos da... Há quanto tempo tem essa música que você toque? Essa que eu toquei, ela é mais curta. A que eu vou tocar, ela tem, acho que, sete minutos, se não me engano. Tudo bem. O procedimento de memorização, quantas horas, como é que é o processo criativo, o processo de... Pra você chegar nessa obra de arte que a gente tem? É, eu vou... Só contextualizar em relação a essa música que eu vou tocar, então, ela é de uma banda... Ela não é nova, não é uma banda nova, mas é uma banda que tá começando a aparecer agora. Eu... Eu tenho uma parceria com um guitarrista do Sul, de Caxias do Sul, chamado Thiago de la Vega. Ele entrou no Guinness, eu não lembro o ano, em alguns anos, ele como o guitarrista mais rápido do mundo. E... Só que assim, ele é um cara extremamente talentoso e vai muito, muito além de velocidade, né? Então, ele fundou essa banda, chamada Vicran, e a gente tem uma proposta diferente nessa banda, que é aliar um estilo pesado técnico a N influências orientais de ritmos orientais. E... E esse disco que a gente tá terminando, que eu tô fazendo com o Thiago, é acho que provavelmente o disco mais complexo que eu já fiz na vida, é uma loucura, então é muito... É uma questão de blocos mesmo, assim, a gente tem que ir compondo e depois a gente tem que tirar o que a gente gravou. e tirar por blocos, porque assim, são arranjos complexos com diferentes tipos de compasso, de clima, e... Então é realmente por blocos, assim, a gente tem que ir estudando os diferentes temas, porque cada música tem N temas, né? Que vão progredindo. Então, assim, é um estilo que demanda realmente um esforço maior pra você chegar nesse resultado final de tocar a música do começo até o fim, né? Então... É uma... É uma maratona, assim, uma maratona pro seu sentimental de você decorar e você internalizar o clima da música, todos os arranjos. Eu demorei boas horas aí, a gente tava falando, né? Estimando, assim, coisa de, acho que, pelo menos umas 200 horas pra internalizar a... a... todos os arranjos e deixar aquela coisa natural, né? Você tocar natural, de uma forma que não fique mecânico ou que você não... não... não hesite tocando, né? Uma coisa que flua. É muito difícil, né? Pra um estilo complexo desse, né? Já, já, vocês vão ouvir essa música que ele tá falando aí. Já, 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 já. Essa música que eu vou tocar, ela não é das mais difíceis. É que ela é... Essa música é a minha favorita. Essa que você não vai tocar não é das mais difíceis. Não é, não é. Não é. É, mas é a minha favorita por isso que eu quis tocar. Mas tem outras encrencas que... Nossa Senhora. Mas, assim, eu... Provavelmente é o meu disco favorito em termos de performance e de ideias que a gente conseguiu chegar no final. Eu... O Thiago, eu... Puta, eu sou muito fã dele. Eu... E é muito legal tocar com quem eu sou fã, né? Porque ele é um... Ele é um animal. Esse cara é um animal. A gente fala que a gente é, né? Puta, esse cara é um animal. Assim, porque eu acho que ele vai muito além da técnica porque ele tem um bom gosto muito... Muito grande, né? No... No... Na... Na composição dele. E ele usa guitarras de oito cordas, assim, com afinações baixas, né? Só que ele consegue deixar tudo o que ele toca muito limpo, né? Então... Voltando àquilo que eu falei que eu gosto muito de seguir o que a guitarra está fazendo, o teclado. Então, eu consigo entender tudo o que ele está fazendo porque tem muita banda hoje em dia nesse estilo. Então, banda moderna, né? Com guitarras, com afinação baixa, você não entende direito o que está acontecendo. É meio poluído. E nessa banda é uma coisa que a gente conseguiu de uma forma ou de outra chegar numa coisa... Os instrumentos todos se encaixarem, né? Basicamente isso. E equipamento? É, equipamento. Bom, eu tenho que concordar com a palestra que o Humberto deu aqui. Porque senão não vai ter tempo. É, basicamente o que eu gostaria de acrescentar sobre as minhas... As minhas escolhas, né? Minha configuração. Eu sempre fui fã de powertons. Aquela coisa realmente old school dos anos 80 mesmo, ou seja, os tons que têm as medidas iguais, né? 10 por 10, 12 por 12 e tudo mais. E... E eu nunca... Exatamente. Eu nunca consegui... Eu nunca pensei em usar outro tipo de pele nessa bateria que não fosse peles mais grossas, né? Porque você tem que compensar a profundidade do tambor e o sustento que lhe dá. Se eu colocar uma pele que vai brilhar muito ou vai ter muito sustento, acho que vai ser difícil você controlar pra uma gravação e tudo mais, né? Então, eu chego no equilíbrio de um tambor maior, profundo, com uma pele com controle maior. Mas, no caso da pele que eu uso que é a Performance 2 da Aquarium, ela não é uma pele que mata o tambor, né? Ela é uma pele que ainda... Ele ainda dá o ataque, só que ele controla um pouco um sustento a mais que o meu tipo de bateria daria, né? São tambores muito grandes. Então, eu... Desde o primeiro momento que eu entrei na Aquarium, em 2014, foi um dos primeiros que o Manhãs chamou e eu sou muito grato a ele. O Manhãs é um cara que me ajuda muito. E... Desde o primeiro momento que eu entrei na Aquarium, eu escolhi a Performance 2 e não troco. Não troco. Estou há quatro anos usando essa pele. Eu acho que eu cheguei no equilíbrio legal do som da minha bateria, do meu instrumento, que é uma Odry também de quase 20 anos, de pinho, e... feita de forma custom, né? Eu... Assim, a Odry, eu pensei de cara nela porque eu sempre quis ter um instrumento diferenciado, né? No Brasil, a única opção que tinha na época era a Odry que fazia baterias custom, né? Então, eu encomendei ela inteira com power tones e com os aros que eu queria, com o acabamento que eu queria. Na época, eu não achava nada assim muito específico, né? Era tudo bateria de linha que você achava em loja, né? Na Odry era uma novidade aqui no Brasil porque eles faziam do jeito que você queria, né? Então, foi paixão à primeira vista, assim, e uso até hoje e depois, com o tempo, 10 anos depois de eu usando a bateria, eu consegui o apoio da Odry e agora eu sou o artista oficial da Odry mas eu toco o mesmo instrumento que eu comprei há tantos anos como fã, né? E tem um detalhe dos aros que eu uso nela que eu uso aros um pouco mais grossos é que a sua bateria se usa da E-Cast, né? A minha eu uso o... como é que chama? O Power Hope. 2.33? E ele é um pouco mais grosso que o aro normal mas ele também não é tão grosso quanto o da E-Cast então eu acho que o Power Hope na minha bateria com o tipo de pele que eu uso acho que a gente conseguiu entrar conseguiu chegar nesse equilíbrio de pele, aro e... Mas na caixa é outro, né? Na caixa, é, na caixa eu uso o S-Hope que a Sonate traz e que é o melhor aro que eu... Não, não precisa falar isso. Não, 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 mas é porque... Mas é verdade, cara. Não, mas é. Ele transformou a minha caixa. É que é um aro 2.3 também. Não, e o rebaixo dele ele tem um rebaixado ali que... no... onde você usa o Hingshot que é uma coisa que dá um volume sabe, uma intensidade no som que você não consegue contra o aro e de fato é um aro que transforma a sua caixa, sabe? E... assim, foi realmente impressionante quando o Gino me mostrou eu não acreditei. Legal. Inclusive, o Gino ele me trouxe um hoje porque assim eu sempre senti na baqueta Red quando o... num aro comum quando você vai tocar o side stick ele fica um pouco de... assim, morto e o Gino chegou a experimentar com esse aro e aí eu estava experimentando na sua caixa assim, porra compensa, cara. Compensa assim, então fica tudo uma coisa assim de... e poder trabalhar outros estilos de uma forma assim Hingshot side stick e corpo nos tom-tons sem tocar com o braço sabe? É que eu acho fundamental assim essa escolha da Red eu queria que você me falasse da bitola da sua baqueta a Red eu uso eu usei por muito tempo a signatura do Tomili também só que eu fui adaptando um pouco e ela para coisas mais rápidas ela acho que talvez não seja tão indicada pela dimensão até mesmo pelo peso comprimento é muito pesado aí eu acabei me adaptando com a modelo que é a Rock que eu acredito que seja algo próximo a uma entre 2B e 5B essa é uma daquelas que fica no intermédio é, fica no intermédio e o comprimento dela, como é que é? se não me engano ela é de... ela é um pouquinho maior que a 2B comum? acho que sim se não me engano sim ela é um pouquinho mais grossa e um pouquinho maior a 2B baqueta de madeira geralmente tem todas as variações mas geralmente é 16 polegadas sim a Redic põe 16.25 é, se não me engano a Rock é 16.25 16.678 eles fazem uns negócios 17 polegadas eu acho que a a Tomili que você usava era o modelo Concert certo? se não me engano 16.600 de alguma coisa a outra modelo Studio é 17 polegadas então quando o Tomili vai gravar ele usa uma baqueta mais pesada é isso que ele faz mais comprida ela fica mais comprida mais pesada mas assim .25 faz uma diferença cruel cruel a redução a redução a redução que eu senti da do Tomili pra Rock que reduz o comprimento dela me ajudou em tocar coisas mais rápidas mas sem eu perder uma coisa de pegada de às vezes sons que você precisa ter mais pressão sim e o sticking assim quando você precisa de drag buzz roll essas coisas ou é um comportamento tão fácil assim tão transparente quando você você pega o material pra estudar vai os caras chegam assim ó tá aqui esse conserto de caixa aí quando o pessoal vem com um João Corpus pele extremamente esticada aqueles baquetão grosso no caso a sua afinação de caixa quando você precisa fazer algum 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 drag a afinação da sua caixa é alta ou média ou baixa eu sempre eu uso uma 14 por 8 e eu sempre gostei dela com afinação alta tem muita gente que gosta de 14 por 8 com afinação baixa pra usar o lance de ser uma caixa grave mas aí eu gosto dessa combinação de uma caixa maior que tende a ser um pouco mais grave que tem um rebote exatamente e com uma pele mais afinada mais alta pra aproveitar o rebote então você compensa você compensa na afinação essa esse digamos mal mal estar pra fazer aquelas coisas mais de esticamento mais complexo legal legal eu assim parabéns viu essa caixa de 14 meu um som um som um som muito legal me chamou muita atenção fala dos pratos cara eu uso o Paist 2002 também foi uma coisa parecida com Humberto uma coisa de de usar porque tem uma referência da nossa da nossa juventude assim das bandas que a gente ouvia né e Paist e many bandas que eu ouvia quando ela quando era moleque o Iron o Slayer né usavam e era uma coisa de você ficar olhando as revistas e sonhando com essas coisas era isso mesmo eu gravava lá modern drummer na versão brasileira ele ficava lá então é algo que eu sempre quis ter sempre quis usar e o 2002 é uma linha também clássica né do nosso estilo assim mas é uma coisa de adaptação uma coisa de empatia também assim tem muita gente que gosta do Rude ou do Signature eu gosto do 2002 pela não é uma liga tão dura quanto um Rude em termos de durabilidade ou quanto um Signature Power Crash por exemplo mas é uma coisa do timbre do som é uma coisa de empatia que você gosta daquilo às vezes é difícil até explicar né então meu set inteiro é de 2002 também é mais ou menos como o Humberto falou de ser uma coisa espelhada né porque se você tá fazendo alguma coisa do lado esquerdo você acaba tendo a mesma sensação se estiver fazendo do lado direito né Marcos ele me chamou muito a atenção porque como eu tava ouvindo na técnica quando você pega o estéreo do overall cara ele vem tão limpo você não tem frequência assim sabe furando então o que que aconteceu aí fui ver o teu high hat o teu high hat aquele é de 13 de 13 é porra cara muito legal porque não tava vazando na caixa cara é porque também tem uma questão do posicionamento do kit porque normalmente eu uso os tons que ficam na frente da caixa eles são tons maiores e se eu usar um high hat muito grande aqui do lado é difícil posicionar então o de 13 ele encaixa melhor no posicionamento não mas a distância que tá que pena que a gente fez algumas tomadas já tem bastante foto que eles publicaram a distância do chimbal a altura do chimbal que você usa e sem contar que você usa o chimbal do lado direito bastante também é exatamente a altura do chimbal em relação a caixa é bem grande é bem interessante porque dá pra realmente timbrar com um pouco mais de primor a caixa esse recurso de abrir aqui você tem uma caixa limpa não tem aquele não fica aquele som borrado é isso aí é muito tudo muito definido muito bacana muito bacana agora são todos os 2002 são todos os 2002 ah tá todos os 2002 porque meu é muito assim leve assim não tem uniforme uniforme cara eu acho que esse é o lance da série 2002 que como eu falei não é um som tão duro quanto você pegar um que tem uma puta de uma durabilidade é bom pra quem for o estilo por exemplo a rude é um som mais macio então assim parece que é um som que encaixa em nosso estilo encaixa em coisa mais pesada mas se a gente for tocar uma balada uma coisa que fica mais suave também Jeff Porcaro usava 2002 pois é deixa eu cortar vocês um pouquinho fazer uns comentários aqui ó é só pra dar um alô pro pessoal a gente tem que interagir né quem quiser fazer pergunta pode fazer as perguntas que não forem respondidas agora durante a live eu tenho certeza que eles vão acessar e vão responder certo nos meus caras sim senhor é Jorge Ramos manda aí um esses caras mandam muito bem demais Rodrigo Sene Rafael Vitor manda um beijo já Alexandre Magno vocês ainda estudam tenho certeza que sim se sim quais métodos ou exercícios vocês respondem isso pode ser depois vocês podem responder só pra gente só um parênteses o Alexandre ele foi um aluno meu esse moleque é um dos caras que mais me impressionaram tocando ele acho que não tem nem 20 anos nossa o moleque destrói é incrível dá raiva nossa eu queria tocar com ele eu queria tocar com ele na idade dele tem um comentário da Carla Boroto guardo com carinho minha baqueta do Dota que com meus 1,60 consegui pegar no meio da multidão em um dos shows no Carioca Clube tá faltando agora do Humberto desistir nunca não toco nada mas admiro esses grandes feras que alegram meus ouvidos olha que bacana é uma amigona valeu Carlinha Guilherme você tá devendo uma baqueta pra ela Guilherme não vou dar baqueta da Red pois a gente dá um jeito eu te dou um refil vocês vão fazer isso eu guardo o refil usado e aí depois eu senti falta disso já é caro a gente foi tocar no sul quando eu fui tocar no sul peraí depois você conta senão a gente não sai já sei porque ele guarda nós estamos ainda aos finalmente da live Guilherme Guilherme Siervi nem é que aí está tranquilão Alexandra Valentim opa vai tocar Vicran é a banda que eu falei que vai tocar agora Iago Ayrã Marcos fala do Heaven and Hell ah é verdade depois Guilherme de Siervi Tiago Super Humano deixa eu só fazer um parênteses desse comentário que é importante eu tava falando do Tiago que ele saiu no Guinness como guitarista mais rápido do mundo o Tiago ele apareceu num programa do History Channel também que era um programa chamado Super Humanos ah que legal que ele apareceu com esse lance da velocidade beleza é Vitor Oliveira o baterista do Sleep Note era um fã da banda que se tornou baterista Nelsinho Gomes entrou grande Nelsinho grande Nelsinho boa tarde Cristian Assis Biana entrou Paulo Camargo entrou Paulo muito obrigado da Aquarium lá da Novital Paulo obrigado viu Paulo obrigado Nelsinho Gomes Nelsinho Gomes o melhor aro é do Gino você gostou do aro do Gino? tá tão bom eu sinto isso aí estranho hein cara se eu tivesse mais perto do kit eu ia lá fazer não não mas é que o aro do Gino é um negócio muito esquecido por causa disso é o aro do Gino não sei o que eu falo não sei o que eu falo Nelsinho é bom de pontaria que fique bem claro que isso foi dito pelo Albino e pelo Dota e eu não falei nada do aro do Gino ainda tudo bem você não conheceu o aro do Gino eu tenho eu uso mas não falo o meu aro você usa mas não fala? tem um aro um aro vamos falar com isso aí Paulo Camargo grande abraço pra todos parabéns Gino e Albino muito obrigado obrigado Paulo e aí vai Júnior Silva Joacir Rago entrou aí Jô grande baixista toca comigo Fábio Lailo Vitor Oliveira na visão do Humberto e do Marcos qual banda de rock vocês acham que tem a maior bateria repleta de Tom e Pratos depois ele responde tem que pensar Morasa Dota quebra tudo falando em quebrar tudo agora vamos soltar o dito vídeo do Dota ok e a banda Vikram o nome da música The Mortal Dance of Kali ok vamos lá gente espero que vocês curtam e comentem e aí e aí Música 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 E aí? O que acharam, meus caros? Marcos Olha só Fala um pouquinho da música E lá lá lá, vamos lá Como eu falei, esse projeto Ele é uma coisa mais progressiva Com N tipos de Influências E assim É um desafio pra mim tocar esse tipo de coisa Então assim É um projeto que tá maturando faz uns bons anos O primeiro contato que eu tive com o Thiago Foi em 2012 E o disco ele deve sair Talvez no final desse ano Ou no começo do ano que vem E vai ser realmente um Um marco assim pra mim Porque é uma coisa que envolveu muito trabalho E um esforço De superação meu Pra conseguir tocar e desenvolver Esse tipo de coisa É Basicamente isso Complexo Difícil 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 Tava vendo A mão Já tô cansado Só de ver Albinão Fala Fala você Albinão Não Eu acho que assim Tudo demanda assim De trabalho Assim Determinação E equilíbrio Eu acho que a gente Tá fazendo uma coisa Em função De uma situação econômica Indefinida E politicamente instável A gente A gente Às vezes se entusiasma E se coloca de uma forma Como detentor da verdade Isso Isso não existe O importante pra mim Eu vejo assim Quando existe uma Uma compreensão maior Que estamos todos juntos Inclusive as grandes marcas Assim A gente sempre Impor assim Um respeito Não empurrar A conta Pro importador Ou seja Se você toca Procura você Negociar um cachê Razoável E não empurrar Essa conta Pro importador Que já tá Sobrecarregado Com uma série De outras coisas E uma série De outras preocupações E contratos internacionais Pra manter a marca aqui E que realmente É muito difícil Agora Por outro lado Se o importador Também se colocar Do lado Do músico Ele vai entender Também Que Existe Quando existe Assim Uma compreensão De uma lei Que Assim O músico perdeu O poder de compra Então se você Não pensa no músico Vai cair A receita também Então existem sempre Forças Elas Se Contrabalançando Se equilibrando Eu acredito Que Juntos A gente Possa Realmente Tentar Pelo menos Manter o espírito De tocar Bateria De uma forma Saudável Perante a Concorrência Do celular Hoje é uma criança Que quer Joguinho Não quer tocar Bateria Por favor Façam Cumprir A lei Já existe A lei De ensino Nas escolas Em vez Sabe Foi nesse sentido Que eu quis dar Um Que quero E enfatizo Deem um recado Para o mercado Vocês vão salvar As crianças Dessa doença De joguinho Ensina Tocar Bateria Vai ser uma terapia Ótima Da coordenação Motora A inteligência Eu acho uma forma Saudável De marca Das marcas Lógico O comportamento De marca No exterior É em função De um mercado Quantas vezes maior Gino? 150 vezes maior A gente sabe Diz que o mercado A gente tem que pensar Em termos de Brasil E dimensionar Agora Você fazer assim Com músico Ó Olha quanto custa Um cachê da noite Olha quanto Quanto custa Uma bateria Para você se apresentar Quanto custa O setup De vocês Prendi a conta Só uns Anos e anos Investindo O que a gente tem O que não tem É assim É basicamente Que olha Eu realmente Faz a conta Que é um carro popular Eu rendo homenagem A vocês Que são heróis Vocês são os meus heróis E assim Essa circunstância É para não homenagear E abrir as portas Para as marcas Que respeitam Esses heróis Isso em grande parte É a nossa É a nossa vida No fundo É a nossa paixão Esse instrumento Esse instrumento É a minha vida É do que eu vi Do que eu pago As minhas contas É uma coisa Que eu não tenho Como Não fazer Não comprar Não fazer A manutenção Mas é uma coisa Difícil Mas é que a gente Trabalha com a nossa paixão E a gente tem Essa dádiva No fundo Pelo menos Temos essa paixão Temos essa paixão Nós temos essa paixão Eu trabalhei com várias marcas E gosto tanto delas Que eu não as vendo Porque elas têm significado São grandes marcas E elas estão abertas A serem reverenciadas aqui Porque isso aqui Para mim é um altar Então aqui Quando eu falo assim Equilíbrio Pô, vamos viabilizar? Cabe no bolso do importador Cabe no embolso da marca E a gente Num período De uma economia De guerra Que a gente está vivendo A gente continua Fazendo alguma coisa Eu acho Que a gente não tem Um comportamento letárgico Ou se isolar E empurrar a conta Para o músico Eu acho Eu acho que O Humberto Acho que também Deve concordar comigo A gente tem Eu tenho muita sorte Humberto também De trabalhar Com marcas Que As pessoas Que são dessas marcas São também nossos amigos Então é de fato Uma parceria Não é uma coisa De uma via De uma única O Gino É um cara que Eu devo Minha vida para ele Tanto que ele me ajuda Sei lá Uns três anos já Pelo menos O Manhas também É um cara que me ajuda Também há muito tempo O pessoal da Odre Então assim É uma Não é só uma relação De trabalho em pessoal É uma coisa que São meus amigos Eles realmente me ajudam Além de obviamente Fazer o trabalho para eles Eles me ajudam É uma coisa que Eu sou muito grato E eu tenho uma relação De admiração no fundo Antes de tudo E eu acho que esse ponto É interessante Quando você fala Relação de admiração Porque as vezes Eu já até recebi Algumas mensagens Assim Falei assim Putz Mas tudo que vocês postam Vocês ficam colocando As marcas e tal As vezes parece cansativo Que parece que é jabá E cara Na verdade A gente tem muito orgulho Dessas marcas A gente posta E faz questão de postar Porque assim Cada vez que eu sento No meu instrumento Para tocar Para mim É um deleite É o prazer É tudo É nossa paixão E eu estou ali Com as marcas Que tem produtos Que me trazem Essa satisfação Esse prazer Então Eu não vejo porque O cara que está ali Na dúvida do que comprar Ele vê isso E experimentar Agora No meu canal Eu falo muito disso Lá no Youtube Algumas coisas assim A galera quando vai comprar Principalmente bateria E tal É um instrumento muito complexo Tem que experimentar As sonoridades É difícil hoje Você conseguir uma loja Onde você vai Faça tudo isso e tal Mas tem que batalhar por isso Tocar Escutar o som do prato Ver o som do tambor Ver como é que ele se comporta Com pele A Pele B E pele C Então isso é muito importante Para que vocês também tenham O mesmo prazer Que a gente tem Quando a gente está tocando Com o nosso instrumento Isso é fundamental Pô que legal Cara Eu acho que Primeiro muito obrigado Pelo que você falou Pelo que vocês estão falando Embora eu tenha dado Um cano No Humberto Assim Um cano bem grande O Giro me disse Que foi A única pessoa Que ele deu um pelé Na vida Fui eu Me largou Uma hora e meia Esperando Uma reunião Lá no café E esqueceu Da reunião Esqueci do cara Mas tudo bem Ele está A primeira vez Que eu fiz isso na minha vida E única O cara está aqui Primeira e única Graças a Deus Espero que seja a única Eu dei Meu Você acredita que eu fiz isso? Dá pra acreditar? Eu não sabia mais O que pedir de desculpas Mas agora assim Às vezes a gente está Foi uma loucura Submetido a um nível de estresse É De sobrecarregado Principalmente Imagina Desculpa Assim Agora assim Imagina Essas grandes marcas Com uma folha de pagamento Você coloca assim Eu acho que tem dois lados Um lado de quem é patrão E o outro lado que é empregador E o outro lado que é empregado Então Quando você ocupa Troca de lado Eu acho um exercício muito importante Como eu fiz Eu acho importante ser Rode E vocês Pra eu respeito Pra ter o respeito Pra você sempre se manter Assim Saber Saber Os dois lados E quando você tem mais pessoas Pra decidir Você não fica com o dono da verdade Isso que eu acho Sabe Assim É saudável pro mercado Você ter uma junção De várias pessoas Assim Um conselho E trocando E alternando Pra não ficar Tendencioso O que nós estamos assim Com certeza O resultado hoje De mercado Fatalmente Foi uma tendência Única De acomodação Agora a gente tem que Correr atrás Juntos Isso não é só O mercado de instrumentos musicais O mercado da música 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 Bom pessoal Estamos indo para Finalmente Certo Estamos encerrando a live Ok Mas eu vou deixá-los Dar o tchau E falar sobre Algumas coisas mais E aí a gente volta Humberto O que você quer falar Meu caro Eu primeiro Quero agradecer você E ao Albino Pela oportunidade Aqui Me receberam Extremamente bem Por toda a atenção Todo o suporte Aqui o tempo inteiro Então eu acho que É sensacional Obrigado Gino Mais uma vez Por me trazer Para a família Da Sonant Você é muito bem vindo Pode ter certeza Que a gente vai fazer Muita coisa juntos ainda Valeu Dota Por tudo que tem feito Tem me ajudado demais E Uau Tem mais um monte de coisa Que eu precisava falar Um monte de gente Que eu preciso agradecer Mas acho que Tem duas coisas Que eu não posso deixar de falar Uma São de todas as marcas Que me apoiam também O pessoal da Zildian Da Pearl Da Aquarian Que tem me ajudado Nesses últimos meses E anos Muito obrigado mesmo Por acreditar No trabalho E me permitir Estar aqui E usando Essas marcas boas Da melhor maneira possível Muito obrigado A minha equipe de trabalho Também Que segurou a onda Lá no serviço Para eu poder estar aqui Hoje e tal Tem outra profissão Tem outra profissão Eu sou engenheiro também Então Hoje eu me afastei Para estar aqui Mas eu tenho uma Super equipe Que está me suportando lá Muito obrigado galera Não dá nem para falar Que você está fazendo Outra coisa né Cara Eu estou sobrevivendo Igual qualquer um Nesse país No final Qualquer Eu acho que qualquer Área industrial Quando a gente fala Da música Como eu tenho Esse outro lado Eu faço um paralelo Com tudo que eu vejo Em outras áreas É exatamente a mesma coisa A gente sofre É pela pressão econômica De todos os sentidos Então o país está Num momento muito difícil E a gente tem que mudar Isso aí Bom Por fim Obrigado para todo mundo Que tem apoiado Meu trabalho A minha banda E tudo mais E é isso É isso Um grande abraço E obrigado Para o Fabiano Manhas Também Que tem me ajudado Muito nesses últimos meses Me quebrou um puta galho Então É isso aí E a gente se vê Marcos Eu queria falar Eu queria falar Sobre Antes de agradecer E tudo mais Eu queria falar Sobre uma vitória Muito grande Que eu acho Que eu e meus companheiros De banda A gente conseguiu Que foi A confirmação Do lançamento Do disco Com o Moral Dane Na primeira live Que eu fiz com você Ele ainda era vivo Eu toquei uma música dele Do disco E só que no final Do ano passado Infelizmente Ele faleceu No meio da gravação E a gente ficou em dúvida Se esse disco ia ser lançado E a gente ficou Num vórtex De frustração E tudo mais Porque a gente trabalhou Anos para isso Só que a gente Conseguiu Finalizar tudo No final Com a ajuda De muita gente Aqui Queria agradecer Ao Wagner Meirinho Que foi um cara Que segurou a onda Na produção do disco E foi fundamental Para esse disco Né Ele ser finalizado E conseguir ser lançado Ele vai sair no dia 26 de outubro Mundialmente Pela Centro de Mídia Uma das maiores gravadoras De heavy metal do mundo Acho que é uma vitória Para a música do Brasil Para o rock e metal do Brasil São brasileiros Que enfrentaram Enfrentaram Assim Coisas inimagináveis E que no fundo A gente acabou Conseguindo Esperar preconceitos E dificuldades Preconceitos Da maior parte Dos próprios brasileiros Porque o brasileiro Ele vê um outro brasileiro Numa situação legal Diferenciada O cara Ele julga Que você não é capaz De estar ali Né Então a gente Enfrentou muito isso E conseguiu E conseguiu a promoção De uma gravadora Que é acostumada A trabalhar com os maiores Nomes do estilo Então acho que isso É uma vitória No fundo pra gente Eu sou muito orgulhoso Desse trabalho E na sexta-feira Vai sair o primeiro Single Desse trabalho E a Centro Mídia Vai lançar Então assim É um trabalho Que me custou Muito Por anos A gente enfrentou Um falecimento Assim A coisa mais absurda Que eu podia imaginar Que ia acontecer Nesse disco A gente enfrentou A morte do Oral Do nosso amigo Nosso patrão Mas também era Nosso amigo Mas em Honrando o legado dele A gente conseguiu Terminar o disco E eu espero muito Que as pessoas Entendam tudo isso E que apreciem Todo o esforço Que a gente conseguiu Colocar nesse disco Então eu queria Agradecer ao Wagner Aos meus companheiros De banda Do Oral O Fábio O Thiago O Johnny Eu queria também Agradecer Os companheiros De banda Das bandas Da noite Que eu toco Também fazem parte Do meu ganho na pão São igualmente importantes Pessoal do Heaven and Hell Do Steel Tormentor E No fundo Também agradecer As marcas Que eu faço parte Como eu falei Eu tenho uma relação Antes de tudo De admiração Com as pessoas E com os produtos Dessas marcas Da Odery Da Aquarium Da Novitar Que representa a Aquarium Obviamente da Red Do Gino Com a Sonnet Das Drummer's Capas São aquelas capas De Prato Que protege Da Dani Lá de Florianópolis E Devo muito a eles Devo muito a eles Porque Eles proveem O meu instrumento De trabalho O meu ganha-pão É com Ajuda deles Que é o que eu pago As minhas contas Eu vivo só de música Então devo muito a eles E agradeço Todo mundo Todos os meus amigos Que Que aguenta Essa minha vida Maluca De viagem A minha namorada Da Kátia Que também Aguenta Essa minha loucura Minha família Então Sou muito agradecido No fundo É muito difícil Essa vida Mas eu também Sou muito agradecido Basicamente isso Muito bom Albino Bom Eu assim Eu 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 acho que Todo mundo louco aqui Sabe Acho que vocês loucos Utópicos Idealistas Mas a gente Vive dessa chama Assim Pode estar caindo O mundo Você vai lá Para a sua bateria Toca um pouquinho Você sai Outro Outro Eu acho que é isso Que a gente Precisa Divulgar E levar como bandeira Toque bateria Simplesmente Toque bateria O ato de tocar Bateria É muito bom É uma cerimônia De conexão Com a criação E uma forma De se comunicar As outras coisas São decorrência Dessa parte divina Que nós temos Se eu fui mal interpretado Me desculpa Porque eu sou muito Entusiasta Italiano Italiano Então eu acho Que no momento Obscuro Que o planeta Passa A gente precisa Se descongestionar E se conectar Com a fonte Toque bateria Simplesmente Dê um Sabe Da mesma forma Que o cachorro Que o pet Te recebe em casa Com essa alegria Que eu acho Que isso É o componente Fundamental De mudança Interior Que nós Juno Gino Vocês assim Hoje tocando aqui Nos mantém conectado Com essa energia Que é o princípio De desobstrução Energética Para construir algo Numa atmosfera positiva Dê uma seleção Vamos tocar a bateria Boa Vocês vão conseguir Nós vamos conseguir Por essa energia Passar por isso Elegantemente A gente não vai mudar O planeta Mas a gente pode Se auto Melhorar Que eu acho Que a bateria Vai ser fundamental Quer um exemplo disso? Qual que é o instrumento Principal Hoje na China? Bateria Ah é? É Presta atenção na China Legal hein? Presta atenção na China Valeu Gino Muito obrigado Uma honra estar com você Desculpa hein Qualquer coisa O entusiasmo macarrônico Bom Também deixa eu falar um pouco Quem mandou Quem mandou essa da China É o Maurício Leite Viu? Ah é? É o opa Maurício É o Maurício Maurício É o Maurício Bom Essa é a segunda Décima A décima Segunda A décima Segunda A décima A edição do Ahead Dermans Conference É Isso aqui é um projeto De iniciativa própria Minha e do Albino Ele Entra com todo esse aparato Aqui E eu trouxe a tecnologia As condições Mais a reputação do Albino A minha também E todo esse trabalho A gente faz em função Da música Essa é a ideia Ok? E por conta disso Vem todo um leque De coisas atrás A vida das pessoas A saúde Que nem nós vamos fazer O décimo terceiro Agora Na segunda Feira Dia 3 Com a doutora Luciana Manolio E o Geo Fernandes Batera do Rádio Táxi Também Entendeu? Ele traz Que isso tem essa diversidade De estilos Né? E desses aspectos todos De marcas também Entendeu? Então aqui a gente Tá de braço aberto Braços abertos Pra fazer Com que as coisas Aflorem Da maneira mais positiva Possível Essa é a ideia Boa Gino Isso aí A marca Ahead Drummers Conference É uma coisa que eu levo Bem a sério Ahead A frente Pra frente Entendeu? Adiante Essa é a ideia Entendeu? Então Essa é a nossa filosofia É fazer uma coisa Saudável Legal O que que faz Com que isso Perdure? Que vocês Curtam Que vocês Divulguem também Compartilhem Essas lives Comentem Critiquem Se quiser também A gente tá aqui Pra melhorar Ok? Existe um Um forte É Limite técnico Né? Albino Sim Mas ao mesmo tempo Também a gente Busca melhorar Passo a passo Cada vez mais E essa é a ideia A gente levar Informação Saudável Essa é a ideia Levar informação Saudável Vou dar um aviso Em breve Nós vamos abrir Um outro canal Nós vamos começar A fazer algumas Outras coisas Pelo YouTube Né Albino? Sim Em breve Nós estamos fazendo Alguns testes E vamos fazer Um outro trabalho Pelo YouTube De transmissão Ao vivo Essa é a ideia Também Fazer transmissão Ao vivo Quem quiser assistir Essas performances Dos meninos Separadamente Vão estar Em mais alguns dias Publicadas No YouTube Sonant Ok? Então além de todas As lives lá Publicadas Na íntegra Além do Facebook Também elas Permanecerem no Facebook Vocês vão acessar O canal da Sonant E vão assistir A live na íntegra Ou as performances Individualmente Então vai estar tudo lá Tem bastante coisa já Por favor Acessem Curtam Comentem Critiquem Elogiem também Ok? E é isso Muitíssimo obrigado Humberto Seja bem vindo Cara Obrigado Você É um puta Dumbatera Tem uma bateria Fantástica É linda É um cara Extremamente educado E tem uma musicalidade Muito aflorada Assim Eu acho que você vai agregar Bastante pra nós Aqui Essa é a intenção É isso aí Marcos Muito bom Você foi o primeiro Batera Que me ligou Assim que Eu adquiri a marca Red no Brasil Você sabia disso? Eu não sabia É então Me veio isso agora Na cabeça E é assim Uma coisa que não estava Nem muito divulgada Não sei Nem lembro como é que Você descobriu Mas você foi o primeiro Baterista que me ligou Mas a gente Ficou de conversar Mais pra frente Que não tinha a menor Aconteção de falar nada Naquela época Mas eu falei Não, pode deixar que eu ligo E a gente Eu entre em contato Então o Marcos Ele está sendo Muito bem reconhecido Também lá fora No Brasil Também E está Está indo Uma carreira brilhante Está indo muito bem Sua musicalidade Sua técnica Sua precisão Fantástico Muito bom Obrigado Gino Dá honra pra mim Albinão De coração Eu te amo Entendeu? Olha lá Cuidado com o Adel Cuidado com o Adel Cuidado com o Adel Cuidado com o Adel Esquece o Adel Se de lado Albinão É Cara É fantástico Isso aqui é uma escola Rola pra mim Está sendo um super aprendizado Estar aqui Em todos os aspectos Entendeu? Técnico Pessoal Musical Pra quem não sabe Eu também sou baterista Entendeu? Então assim Cara É demais o que eu aprendo aqui Convivendo com os caras Tocando na nossa frente Aqui Ouvindo Com o Jean Gelotti Técnico Operando a mesa O Albino É demais Cara Aqui é um acervo de bateras É fantástico É muito bom estar aqui Falei bastante Muito obrigado Eu vou colocar agora Só um pedacinho De cada performance Pra vocês curtirem Ok? Até segunda Grande abraço Valeu gente Valeu Obrigado Boa Dino 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.